Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar olá Vem, vem meu povo cantando O agito do rio está no ar Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar olá Vem, vem meu povo cantando O agito do rio está no ar O agito do rio está no ar Eu tô aqui agora com a Andréia Café, que daqui a pouquinho vai estar ali no palco. Andréia, virou figurinha caribada aqui no botiquinho. Sorte, né? Sorte. Pra mim é um prazer estar sempre aqui com essa família linda, família Sodã, mas hoje igual a Suana, igual a mim. E a gente tá indo defendendo a bandeira da mulher sempre. Sempre. Vai dar um show hoje, né? Se Deus quiser. Espero que a galera goste mais uma vez. Eu quero agradecer seu Elmo, seu Alvinho pela oportunidade e vocês também que dão a maior força pra bandeira do samba. Nós estamos sempre juntos. Juntos, misturados. E o samba é das mulheres. Quem é que só vai na cidade do samba? Tira o pé do samba, entende? Vem, vem, vem. Samba que famboliza a balança. Andréia Café, que é um luxo. Mas lá, 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 lá. Mas lá, 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 lá. E o samba é das mulheres. Mas lá, 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 lá. E não vai nem aí. Ela quer zoar, deve acabar, parece É divertir o Gr Friday. Quando ela chega, ela vai se requebrar Quando ela chega, ela vai se revescer Quando ela chega, ela vai se requebrar Quando ela chega, ela vai se requebrar Solidão, foi duro ficar Sem você, sem você Sozinha chorar Sem você, sem você Que o nosso é luz E sem dor E uma noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais A hora de vir Vamos, meu amor A hora de vir A hora de ir O mundo tá sobre ele O mundo tá sobre ele Porque sim Uma cura já se consegue E que é isso Porque eu acenava Que era um só e assim Que não se envelheva Na sua Que não se envelheva E me tira Tão potente Tão potente E agora Diz-se Tão potente Tão potente Tão potente Tempo de valor Que não sou Do mulher que é perdido Ganhei minha cama De nova O samba de roda Feliz em saber Que eu tenho Que na busca Vá de favor Respeito Quem pude ser O que a gente Chegou Canta Tão Somos linha de frente De toda essa história A história do tempo do céu é sem graça e glória Não se deixe muito talento, mas seu arco é o que me faz o favor Respeite aquele corpo geral, quando a gente chegou E a gente chegou, muito bem? Vocês me merecem a ninguém? Me gritar pelo meu peito, eu certo o preconceito e muito bem bem Hoje em dia eu posso dizer que essa música é a nossa raiz Hoje em dia eu tenho gente que fala do sangue, que sabe o bebê Por isso é da univisa, respeita a camisa que a gente foi Respeite quem pode chegar, onde a gente chegou E vamos usar o primeiro corpo e brilho, eu sei que quem eu vou Respeite quem pode chegar, onde a gente surgiu Quem foi de mal, eu tenho um sonho, um moleque perdido Daí a minha alma, eu tenho um sonho, um sonho, um rato Fico feliz em saber o que eu fiz pela música, o papo Mas esse jeito que eu vou chegar, onde a gente chegou Então eu tenho um sonho, um sonho, um sonho, um sonho Mais um pouco da carinha Mais um pouco da carinha Mas se poderemos outra vez Você me ama para lá Esse filho de vocês O carinho dedicado a nós O carinho dedicado a nós Boa noite, boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Pra quem não desencantou Pra quem veio só sambar Pra quem desvupéia na palma da mão Pra quem só sentiu saudade até o final Boa noite, boa noite Obrigado, boa noite Pra quem não desencantou Pra quem não desencantou Pra quem veio só sambar Pra quem desvupéia na palma da mão Pra quem só sentiu saudade até o final Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado 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 Toma o sorriso Bom! Bom! Resiste quem pode, a força dos nossos pargodes, pulsando assim faz, o sonheiro pagado dos nossos portões. O canto liberta, a garganta do povo, as suas pensões, alimentando muito mais, a confiança do povo, o 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 povo. O nosso chão é o povo que produz o show, acima direção, é o povo que produz o show, acima direção. É tipo eu vou lá, é um povo que introduz o som e acertou a direção Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar rolar Vem, vem meu povo cantando O agito do rio está no ar Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar olá Vem ver meu povo cantando O artigo do Rio está a lua